E amanhã, não esqueça, o sinal analógico de TV vai ser desligado em três capitais do Nordeste e duas da região Norte. Aqui no Amazonas, além da capital, Manaus, Iranduba e Careiro Castanho e Careiro da Várzea também deixarão de transmitir pelo sinal analógico. Agora, quem quiser continuar usando as TVs antigas com sinal digital, vai ter de instalar o conversor e a antena. O programa Seja Digital já entregou gratuitamente mais de 240 mil kits desses aparelhos aqui no Estado. Mas quem quiser adquirir ainda vai poder solicitar pelo número 147. A distribuição deve durar por mais 30 dias e tem direito às pessoas cadastradas em programas sociais do governo federal. E agora um alerta subiu para 115 o número de casos confirmados de sarampo em Manaus. Os primeiros registros de suspeita da doença foram notificados em março deste ano. E até agora, 115 casos de sarampo já foram confirmados. No último boletim que foi divulgado na semana passada pela CENSA, eram 576 casos suspeitos aqui na cidade. Em sete dias, esse número cresceu 34%. Onde há casos suspeitos, a nossa equipe vai de casa em casa, vai de porta em porta atrás, onde aquela pessoa andou nos últimos dias. Existem casos suspeitos em todas as zonas de Manaus, mas as áreas mais afetadas são as zonas norte com 36% e leste com 26% dos registros. Mais de 47% desses casos vem atingindo crianças entre 6 meses até 5 anos de idade. Agora a preocupação é fazer um trabalho de imunização dentro das creches e também das escolas. Os alunos, tanto do ensino médio quanto do fundamental, para que tomem vacina e que a gente possa imunizar a nossa população. Por isso, os pais devem dar uma atenção redobrada ao cartão de vacinação dos filhos, porque as crianças só vão poder ser imunizadas nas escolas se apresentarem esse documento. É importantíssimo o cartão de vacina. Somente ele vai nos dar parâmetros se essa criança precisa ser vacinada ou não. E a gente vai conferir, aluno por aluno, se está vacinado ou não. Se não estiver vacinado, a gente vai vacinar na hora. O Acrítica na TV vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar às 7h15, depois do Cidade Alerta Manaus. Uma ótima noite para você.